Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha imagens do nosso Raul Makusuyama, já se dirigindo para mais uma ocorrência. Raul Makusuyama. Afirmativo Marconi, trânsito intenso e o nosso destino é a 151 DP, a nossa delegacia da Polícia Civil. Trata-se mais um cumprimento de mandado de prisão de um indivíduo que estava foragido da nossa justiça. Telespectador vai acompanhando imagens do nosso Raul Makusuyama. Já estamos na 151 DP, informações trazidas. Trata-se da captura de um indivíduo que teve o mandado de prisão expedido pela justiça pública de nossa comarca. E os policiais da 151 DP, após investigação de forma brilhante, com êxito, conseguiram mais uma vez cumprir essa tarefa, capturando esse indivíduo que era procurado pela justiça. Raul Makusuyama. Afirmativo Marconi, trata-se de um indivíduo que morava em Rio Bonito. Seu nome é Juarez Domingos Leandro. Na ocasião, esse indivíduo, o Juarez, se envolveu numa discussão com o marido ciumento e percebendo que o marido estava bastante transtornado, o Juarez puxou de uma arma de fogo e fez disparos, tirando a vida do mesmo. E ele estava escondido, foragido. Mas hoje a nossa polícia civil o encontrou na cidade de Bom Jardim, Marconi. Então, informações trazidas pelo nosso Motolink, trata-se da captura de um indivíduo que foi preso em razão do crime de homicídio. Esse crime foi cometido no município de Rio Bonito e ele estava escondido, ou seja, foragido, na cidade de Bom Jardim. Através de investigações da polícia civil, conseguiram então localizar esse indivíduo ao qual foi capturado e está à disposição da justiça. Foi mais um trabalho brilhante dos policiais da 151 ADP, que incansavelmente vem realizando a captura desses indivíduos. A afirmativa, Marconi, os nossos policiais chegam na cidade de Bom Jardim e junto com eles, dentro da viatura, o Juarez, esse morador de Rio Bonito que estava escondido em Bom Jardim. E as informações, Marconi, é que ele estava trabalhando na construção daquelas casas populares no município de Bom Jardim, que serão destinadas às vítimas da tragédia. Agora, Raul Maxuema, você sabe explicitar ao nosso telespectador se foi somente se houve ou se houve realmente a traição? Bom, Marconi, nos autos não existe uma explicação. O que foi passada aos policiais é que o crime aconteceu porque esse Juarez que temos aqui nas imagens da Nova TV, que foi encontrado e capturado em Bom Jardim, imaginou que o marido ia tirar a sua vida e o fez antes que o marido fizesse, ou seja, antes que o marido disparasse contra ele, ele pegou uma arma e disparou contra o marido dessa senhora, né? Ambos moravam na cidade de Rio Bonito. Com certeza a tese dele de legítima defesa não foi adotada pela justiça ou mesmo pelo tribunal de júri, que naturalmente deve ter ido ao tribunal popular de júri, e agora, na forma da lei, vai pagar pelos seus atos. Nada justifica matar alguém, ainda mais por problemas amorosos. Amorosos, telespectador, então acompanhou essa matéria pela Nova TV, canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso WhatsApp, é o 999-0907-01. E o nosso site, nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembra sempre? Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo. A TV mais popular de Nova TV é a nossa voz.